E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece? Fernando Braseiro, e este é o Retroganos BR 3.0 Hoje, seguindo para a terceira fase do joguinho do Guri de Uruguaiana Nosso humorista Jair Cobb, humorista local E seguimos também com o nosso dicionário de gaúxês, pessoal Vamos falando algumas gírias, alguns termos, alguns verbos gaúchos E, se vocês tiverem sugestões para o próximo vídeo Vão me dizendo que eu vou incorporando, beleza? Antes de mais nada, meu dedo tá machucado, tá? Requei o tampão dele enquanto tava cortando tomate, mas não dei bola pra isso Mas vem assim Muito obrigado pra quem já acompanhou até aqui, pessoal Quem não viu a aula anterior, né? A fase 2 do Guri Falamos sobre o Bah, o Capaz, o Bolicho ou Armazém O Aipim e o Cacetinho Querem dar uma olhada, ver o que é isso aí? Volta no videozinho da fase 2 do Guri de Uruguaiana que eu espero, vai lá Uma hora depois Deu Então agora, sem mais delongas, bora pra aula Quer dizer, bora pra jogatina Vamos selecionar novamente o Guri Que o Likur mantém-se bloqueado Eu acho que eu tenho que zerar pra liberar ele Ou devo ter uma determinada fase que eu consigo liberar ele Vamos jogar a fase da Serra, pessoal Já dando a primeira palavra A primeira palavra é Bergamota Muitos já devem conhecer o que é o Raio da Bergamota É a Tangerina A Michirica Então é aquela frutinha que a gente descasca os... Tira a casca Pega os gomos E come, rapaz Bergamota É a Tangerina Pra quem gosta de tomar suco E vai lá procurar Procurar o suco de Bergamota Pessoal, não vai achar Nem no Rio Grande do Sul Porque é todo paulista É todo centro do país Sá gente Mas se for procurar pela Tangerina É a mesma Bergamota Então a primeira palavra tá aí A medida que eu for morrendo Porque dificilmente eu vou passar isso aqui de primeira Se eu passar vai ser fato inédito Daí a medida que eu for morrendo Vamos passando para as próximas palavras Mas as coisas não deu Masá, guri Lembrando que quiseram acompanhada na aula anterior Das outras palavras Tivemos o ba O capaz O bolicho ou o armazém O cacetim Ai E... Foi isso, né? Ah, e o aipim O aipim, pra quem não lembra É a mandioca Aqui no Rio Grande do Sul A única coisa da mandioca Que a gente aproveita É a farinha O resto é a aipim Ah, tô apanhando pro tempo de novo, guri Que coisa chata Mas é chato não, né? É um desafio extra Mas é que... Ah... Ah, não posso perder nenhum reloginho de novo Ah, caramba Quem diria, rapaz Passei de primeira De primeira E só ganhei uma estrelinha Ah, eu tinha que catar 100 pila e 20 cuia Tá, essa... Mas daí eu tenho que fazer 100% de aproveitamento Bom Pro vídeo não ficar curto Então eu serei a fase 3 e a fase 4, então Beleza E já vamos pra próxima palavra Que na verdade é um verbo Lagartear Vocês sabem o que é lagartear? Enquanto eu abro a próxima fase Vamos pensando Não sei Beleza, pessoal Lagartear Pra quem não sabe lagartear É o ato de sentar ao sol Comendo uma bergamota Ou uma tangerina Uma mexerica Seja lá onde vocês estiverem Mas sem a bergamota O ato está incompleto, hein? É sentar no solzinho Às vezes, sabe aquele friozinho Que dá às vezes Bah, tem um solzinho Ó, o bah Entrando no vocabulário das pessoas Tem aquele friozinho Mas apareceu um sol Daí tu vai sentar no sol Ah, mas está incompleto isso Daí tu pega uma bergamota E vai comendo Este é o lagartear Você senta ao sol Pode ser numa cadeira de praia mesmo Pode ser num banco de praça Algum lugar E come uma bergamota Bem descansado Aproveitando o solzinho Isso é o lagartear Então Está apresentado Acho que é o primeiro verbo Que eu apresento Do gauchês, né? Ah, morri O baú, capaz Entre outros São expressões Mas que barbaridade É aquela expressão Mais forte de todas, né? Depois do lagartear Já que eu morri Bem Você quer substituir Uma frase comprida Tem uma frase curta Por exemplo O que é Que é Que eu tenho a ver Com isso? O que eu tenho a ver Com isto? Você só fala assim E o queco Resolvido O que que eu tenho a ver Com isto? Não E o que? Beleza Essa fasezinha aqui É É a região da Oktoberfest Lá Os bonequinhos Esqueci de ver Onde é que eu O nome da fase no mapa Fase 4 Assim que eu morrer Com certeza Vou morrer Acho que nunca mais Eu vou Conseguir o fato De conseguir passar Uma fase de primeira Acho que eu morri Marri Acho que barbaridade Próxima frase Deixa eu só ver Que fase que eu estou Eu estou nos vales Rapaz Santa Rosa Aquela região ali Que eu não sei Na geografia É a minha parte ruim Mas como eu morri Temos mais uma palavra Que é Vivente Vocês sabem o que é O vivente? Vivente é a pessoa O rapaz A pessoa Enfim Tu vai falar de alguém Mas tu sabe Aquele vivente Ô vivente Como você está É o jeito de chamar Pessoa Pessoa Indivíduo Ser É o vivente Então já sabe Vocês conhecem Aquele vivente ali? Mas tu sabe Vivente Assim vai Acho que vou morrer De novo Ah passei Mas Qualquer dúvida Sugestão de palavra Pessoal Mandem nos comentários Por favor Que eu vou tentar Contemplar no vídeo E sanar as dúvidas Ou adicionar O nosso adicionário Do gauchês Que eu estou vendo Que se eu morrer Demais aqui Vai acabar Vai acabar Minhas palavras E eu não vou E eu não vou Vencer a fase Então eu vou Recapitulando Como a primeira fase Me quebrou Passei rápido demais Agora na segunda Eu tenho medo De demorar muito Para passar nela Aqui o meu problema É Eu não sei Cair direito Nos bagulhos Sou muito atrapalhado E percebam sempre Nos cenários Lá no fundo Pessoal Ele é bem legal Ele retrata Alguns pontos Das cidades E das regiões Onde o jogo Se passa Caramba Tá difícil Ae rapaziada Passamos Da fase 4 3 e 4 Em 2 No vídeo Só quem diria Bom O problema É as cuia E os pila Que eu não consigo resolver Beleza pessoal Espero que vocês tenham Curtido a série Até aqui Vou seguir trazendo Enquanto der Se não der mais Não trago mais Mas se o pessoal Estiver curtindo Vou brincando Vamos fazer nosso dicionário De gauches também Sugestões para adicionar Ao dicionário Manda nos comentários Não tá curtindo Manda nos comentários Deixe o likezinho Ou o dislike Se eu ver que tem dislike demais E o pessoal não tá curtindo Bom, eu largo de mão Certo pessoal Muito obrigado pela atenção E até a próxima Tchau 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 Tchau